No espaço cai a chuva lentamente, no céu o arco-íris búrtico. Em oração subi ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede, o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Aleluia, chuva vai cair em meu favor, aleluia. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede, o viajou. Todos cantando, adorando ao Senhor. Amém. Ainda que a terra não seja ensolarada Ainda que aqui eu não tenha morada Ainda que a noite a lua não ilumine As aves todas não frutifiquem Todavia eu me alegrarei No Deus de minha salvação Para sempre eu exultarei No Deus da minha salvação Ainda que não haja fruto na vida No momento em que aceitei o meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz Encontrei o amor E hoje já não tenho mais ao cor Aprendi a amar o próximo também Perdoai aqueles que me ofender Deus ama você Eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás com Cristo meu Senhor Ainda alguém duvidando Do seu poder de salvar Pois venha experimentá-lo Cristo vai hoje passar O seu poder é divino O seu amor é sem par Ó coração quebrantado Cristo vai hoje passar Todos cantando Cristo vai hoje passar Passar, passar Pelo sangue de Jesus Nós venceremos A batalha contra o príncipe Belião Confiamos no poder de Jesus Cristo Lutaremos até chegar ao final A vitória já está perto Os clarinhos do céu ressoam Ó irmão Guarda o que tens Para não perder sua coroa A batalha está travada O inimigo atacar A peleja é tremenda Não podemos ecoar Se alguém cair ferido E ficar tombado ao chão Lembra que Jesus ensina Dar a mão ao seu irmão Não olhando as aparências A saco ou religião Mas falarem de Jesus Cristo O autor da salvação A vitória já está perto O planilho do céu ressoam Ó irmão Para não perder sua coroa Pelo sangue de Jesus Nós venceremos A batalha contra o príncipe Belião Confiamos no poder de Jesus Confiamos no poder de Jesus Cristo Lutaremos até chegar ao final A vitória já está perto Os clarinhos do céu ressoam Ó irmão Guarda o que tens Para não perder sua coroa De novo dois A batalha contra o céu Que conduz a salvação O nutrilho certo E nunca voltarei Ao lugar da perdição Eu tenho paz Eu tenho paz e o sangue de Jesus Deu por minha redenção Quem fez a linda estrela Deus nosso Pai Quem fez as aves que voam As aves que voam Quem fez as aves que voam Quem fez as aves que voam Deus nosso Pai Quem fez o céu azul O céu azul O céu azul O céu azul Quem fez o céu azul Deus nosso Pai Quem fez o céu azul 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 A carga é pesada Para levar A carga é pesada Para levar E as montanhas Eu subirei Se tu Orares por mim Eu oro por ti Tu ora por mim Eu oro por ti Tu oras por mim E as montanhas Eu subirei Se a Rebeca Ora por mim Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo Ele pode fazer Meu Deus é tão grande Tão forte e poderoso Pois tudo Ele pode fazer As montanhas são verdes E os mares são verdes Era um homem de branco Com seu rosto igual um sangue Era mesmo Era mesmo o Senhor E o gesto que fazia Para mim Ele dizia Vinde a mim Ó pecador Aleluia A porta da salvação A porta da salvação Hoje ainda aberta está Glória a Deus E a porta que Deus abre Homem não pode fechar Homem não pode fechar Vou me derramar Adeus Adeus Pé e Senhor Você quer levantar suas mãos? Levante Adore o Senhor O meu vaso te alabastro Quero lhe oferecer Quero lhe oferecer Me humilha a seus pés Porque santo tu és Vem meu Senhor receber Glória a Deus Ou Não, não!